Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Kainan, eu represento a Team Comics E hoje eu estou extremamente feliz, extremamente contente Porque hoje é um marco histórico pra gente que é fã da DC Pra gente que é fã da Marvel, pra gente que é fã de quadrinhos em geral A gente conseguiu um feito inimaginável Muita gente duvidou, muita gente riu, mas a gente conseguiu Snyder Cut existe, é real e vai ser exibida E a gente vai esfregar isso na cara de quem não acreditou da gente Mas calma, vamos lá Você não sabe o que é Snyder Cut, você é novo no canal Se inscreva no nosso canal, deixa aquele like poderoso Porque nos ajuda, você tá ligado? Que é nóis Ô editor, toca pra nóis O negócio é o seguinte Muitas vezes as pessoas não tem noção do poder que elas tem A indústria cinematográfica, a do entretenimento em geral Eles trabalham pra nós, certo? É a gente que consome todo o conteúdo que eles produzem Então se a gente vê algo que a gente não gosta Algo que nos desagrade Algo que não vale o nosso sagrado e suado dinheiro De ingresso ou, por exemplo, de paga de serviço de streaming E se a gente se posicionar sobre Em algum momento, a gente vai ter algum retorno Muitas vezes acontece a gente não gostar das coisas que não são nos apresentadas A Warner tomou ciência de um movimento que fãs causaram na internet E isso fez que a indústria fizesse se render à vontade dos fãs E isso é uma coisa que há um, dois anos atrás era algo inimaginável E a Warner sabe que sem nós, eles não ganham dinheiro Sem os fãs que consomem tudo o que eles fazem, não tem indústria cinematográfica de entretenimento E a campanha pelo Snyder Cut viralizou de tal forma Que a Warner percebeu Que sem a gente, eles não tem o que fazer E eles perceberam que se eles agradassem a gente, eles iam lucrar muito mais Então, eles meio que fizeram Essa rendição A exibição do Snyder Cut Como um pedido de desculpas E também sabendo que isso era um show Que isso era uma forma deles lucrarem Porque, imagina o quanto de pessoa que vai assinar o HBO Max Pra poder assistir a Snyder Cut Agora, vamos falar dessa coisa que a gente pensava que era inimaginável Pra você que não sabe, eu vou te explicar Tipo, você tá pensando Porra, do que ele tá falando? Que diabo é isso? Então, vamos lá Muita gente tem me perguntado no Instagram O que é Snyder Cut Quem é Zack Snyder Vamos lá Zack Snyder, ele era o diretor Que planejou aí Toda a visão inicial Do universo compartilhado da DC nos cinemas Ele fez o Homem de Aço Man of Steel Fez Batman vs Superman Que é um filme que tem muita discórdia Muita gente ama, muita gente odeia E eu particularmente gosto Mas Snyder Cut é uma versão alternativa Da Liga da Justiça Ela é uma versão feita pelo Zack Snyder Que ele teve que largar a produção do filme Dado momento Por conta da filha dele Que cometeu suicídio E foi um baque tremendo pro Snyder E enfim, a gente compreende, lamenta E no mesmo momento que ele teve esse baque Ele teve outro baque Que ele recebeu E ele foi tirado do projeto Ele foi afastado E todo o seu projeto foi modificado Pelo atual diretor Que foi contratado, o Joss Whedon O Joss Whedon é o diretor dos Vingadores Que enfim, é um filme que dispensa comentários E ele apostou aí Que escutando os autos executivos Da Warner Eles dariam um jeito de fazer o filme da Liga da Justiça Lucrar, render um bilhão E eles pensaram que reformular todo o filme Regravar ia dar tudo certo E no fim aconteceu essa porcaria Que nos foi mostrada nas telas Com o Superman com a boca de sacola O bigode fake Enfim, toda aquela coisa drástica Horrível Enfim Agora que você sabe o que é a Snyder Cut Que é uma versão alternativa da Liga da Justiça Você tem que entender que Existiu um movimento Criado pelos fãs Uma hashtag que subiu, foi criada Release da Snyder Cut Para eles liberarem a versão do Zack Snyder Que é a versão alternativa E isso aí vem vindo desde 2017 E cara, muita gente riu Como eu falei Muita gente falou que era mentira Que essa versão do Zack Snyder não existia E conforme o tempo foi passando Muitas pessoas foram aderindo à campanha E essa campanha também serviu Para angariar fundos Para prevenção dos suicídios Acho que angariaram 100 mil dólares Mas enfim Um tempo para cá O Zack Snyder vem liberando Na sua rede social A VEVO Imagens inéditas De como seria A versão dele A Snyder Cut E você tem uma rápida noção De como seria A visão da Liga da Justiça dele Sabe Ele postou recentemente aí Que o general que aparece No Homem de Aço No Batman vs Superman Que ele seria o Caçador de Marte Que é um personagem que Enfim Ele é muito foda Muita gente queria ele No universo de si E ele ainda não apareceu Ele fez menção De ter o Lanterna Verde Na sua versão da Snyder Cut E apesar de ele não mostrar fotos Ele Falou do sonho que o Batman teve Que o Batman teve um sonho E que no chão está O símbolo Ômega Darkseid Aquele sonho É uma visão apocalíptica Do futuro E que o Flash volta No passado Para avisar que deu merda Tá ligado Capitão E Enfim Entre outras coisas que Fez os fãs pensarem Porra mano Se eles tinham uma coisa tão boa Um potencial tão grande Que a visão do Snyder Era fazer dois filmes Da Liga da Justiça Nesse filme primeiro Ele ia plantar Coisas Para a sequência Do universo de si Então Era realmente Uma coisa maior Sabe Ele estava pensando lá na frente E quer você ame Quer você odeia o Zack Snyder Você tem que concordar Que ele tinha uma visão Grande pro projeto Uma visão boa pro projeto Que realmente Agradava mais os fãs E infelizmente Isso não foi tirado No corte final do filme Inclusive teve até uma imagem Que ele soltou Que é o Superman Com o traje preto Que gerou ainda mais Revolta nos fãs Porque Na versão estendida No Blu-ray Que eles liberaram A Liga da Justiça O Superman vê o traje preto Mas ele não usa Então isso causou Muita revolta nos fãs Porque a gente sabia Que na Snyder Cut O Henry Cavill Estaria Com o traje preto E a partir daí Foi tomando forma Ganhando força O movimento E eu tenho que falar Desse dia Dia 17 De novembro De 2019 Ano passado Esse domingo Esse dia foi louco Por quê? Eu tenho que falar Desse cara O João De Sino da Depressão Eu acho que ele É o maior representante Se não for o maior É um dos maiores representantes Da fanbase De Sino Brasil É o dono Do Sino da Depressão Da página no Face No Instagram no canal A gente subiu Essa hashtag No Twitter E Em questão de uma hora A gente atingiu O primeiro lugar No Trend Topics Do Brasil A gente chegou No Trend Topics Mundial Lógico Era uma campanha De cunho mundial Mas assim No Brasil Quem começou Foi ele E enfim Esse dia Foi maravilhoso A gente ajudou A divulgar E os atores Embarcaram nessa E desde então Esse movimento Tem crescido Esse ano Já tinham boatos De que essa versão Sairia E nesse final De semana Saiu Um texto Uma matéria Dizendo que o Zack Snyder Tinha exibido Essa versão dele Dos executivos Da Warner E que isso sairia No HBO Max A gente que vem Há mais de ano Nessa esperança Nessa pegada De saber se vai ter O Snyder Cut Ou não Não vou querer dizer Que a gente se iludiu Mas a gente queria Ter certeza De que isso ia acontecer Porque boatos Vêm acontecendo No passar dos anos E nada concreto Tinha sido Oficializado E hoje Hoje Em uma live Do Zack Snyder Ele assistindo Batman vs Superman Ou era O Homem de Aça Não me lembro O Henry Cavill Estava assistindo junto com ele E no final da live Ele fez o anúncio Que a sua versão Ela vai ser exibida No HBO Max A versão que tem 4 golas de duração Ele vai ter Um adicional De orçamento De 20 milhões Para poder finalizar A questão de efeitos especiais E tal Isso não foi finalizado Para a versão dele Sim para a do Joss Whedon E que eles ainda Não estão se decidindo Se vai ser um filme Ou uma minissérie Com 6 capítulos Que eles podem muito bem Picotar As 4 horas Em capítulos Mas foi uma vitória Muito grande Para a fanbase Da DC no Brasil Para a fanbase Da DC no mundo A gente provou Para o executivo Que o fã Tem voz sim Que o fã É capaz de ser Escutado Pela alta cúpula Que o fã Ele tem direito De escolha Tem direito de voto Se a gente não gostou A gente tem que reclamar Porque é a gente Que paga O salário deles Em tese Então cara Parabéns Para o Zack Snyder Ele nunca Nunca Desistiu do projeto dele A partir da morte Da filha dele Ele foi demitido Eu creio que ele se apegou Ao universo da DC De forma que Aquilo fosse a vida dele E ele vem há anos Lutando para que isso aconteça E isso aconteceu Então esse homem O Zack Snyder Vogo Snygod Que homem Que homem Que enfim Esse cara mereça todo Todo o nosso respeito E mesmo que a versão não agrade Uma parte do público Mesmo que o filme seja uma bosta Só essa nossa vitória Só isso Já basta Para causar Toda a nossa felicidade Para Aumentar o nosso respeito Para esse cara E fazer com que os fãs Parem de detestar Um pouco a Warner Certo? Então galerinha É basicamente isso A Snyder Cut Vai trazer essa versão aí Com Darkseid Uma versão decente Do Steppenwolf Com Caçador de Marte Talvez Lanterna Verde Eu estou muito ansioso Vai demorar Vai vir em 2021 Mas eu creio que vai ser Assim uma coisa perfeita Eu confio muito No trabalho do Zack Snyder E Cara Agora é só esperar E eu quero que vocês deixem Nos comentários O que vocês esperam O que vocês acham Que vai ter Formem teorias Eu gosto de interagir Com vocês Tá certo? Você que não é inscrito ainda Se inscreva no nosso canal Nos acompanha Nas nossas redes sociais No Face No Twitter No Instagram Vou deixar o link Da loja da página As nossas canecas As blusas Certo? Muito obrigado Pelo apoio de vocês Tamo junto Porque está ligado Que é nóis E fiquem na paz De Sniagote Amém E aí E aí Tchau, tchau.